Bom, logo depois dessa discussão breve sobre Michael Jordan, Fernandão, você está pronto? Listo. Henriqueta, você está pronto? Sempre que o chefinho chamar, eu estou pronto. Matheus, você está pronto? Pronto. Rafiki, você está pronto? Sim. Dodô, você está pronto? Estou tentando. Estou tentando. Pô, sincero. É, sincero. Vamos lá. 3, 2, 1... Fala, seu churrasqueiro da depressão. Continua tudo quarentenado com vocês. Está começando mais um episódio do Zonecast. Aquele podcast que está com uma vontade gigantesca de fazer um churras, mas segue firme e forte no isolamento social. Então, chega mais Clê, chega mais Dodô, Chega de Graça, Henriqueta. Desliga Rádio Emo Matheus. Continuarei elogiando esse visual do Fernandão e para de discutir com o Bira na live Rafiki. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio do Zonecast. O horário de gravação hoje foi alterado por causa do Rafa Ramos e ele não está presente. Então, eu só queria deixar essa mensagem aqui antes de começar o podcast. Fala, Dodô, meu querido. Fala, meu querido. Rafa, pelo amor de Deus, hein, bicho? Aí não dá, né? Cara, antes de mais nada, nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Twitter é um pouquinho diferente, eu tenho o Gates Ones na NBR. E dê uma passadinha no nosso canal no YouTube, tenho o Gates Ones, e acompanhe nossas lives lá, que estão cada vez melhores. É isso aí, Dodô. Fala, Rafiki. Oba, oba, meu povo. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Antes de começar, sempre aquela recomendação, dê uma olhada no nosso YouTube, especialmente na live que a gente fez na última sexta-feira com o Biratã Leal, que ficou muito legal. Especialmente ali a parte entre mais ou menos 30 a uma hora de duração, 30 minutos a uma hora de duração, que ele abriu muitas coisas dos bastidores da transmissão de beisebol aqui na FPM, que eu nunca tinha visto ele falar em lugar nenhum. É isso, foi bem interessante mesmo. Fala, Matheus Calouro, ou Matoca. Não sei, como vai ficar esse negócio aí? E aí, pessoal? Eu nunca tive apelido, Matoca nunca me existiu, nunca passou pela minha cabeça, mas uma hora a gente acha um apelido pra mim. Tudo de bom com vocês. Mandar um feliz dia das mães, pras mães de todo o Brasil e do mundo. Sobretudo a minha mãe. Mandar um beijo pra ela, Dona Hilda. Coisa linda, coisa linda. Fala, Riqueta. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Beijo pra todas as mães. Feliz dia das mães pra todo mundo que estiver nos ouvindo e suas respectivas mães. E eu sou uma pessoa mais inteligente, culta e sábio depois da live com o Beira. Que pessoa fantástica. Fala, Fernandão. Fala, meus queridos. Como é que vocês estão? Sempre uma alegria muito grande falar com vocês. Matheus, é matoca, sabe por quê, cara? Matoca é a reunião de um conjunto de coisas da mesma espécie. Como somos todos aqui apaixonados por esportes, é uma bela matoca. Nossa, que linda a frase. Ótimo jeito de começar. Bom, como o Rafiki fala, vamos embora, porque hoje tem muita, muita notícia. Então hoje é um episódio basicamente Giro News. Então, solta a vinheta. Um giro pelas notícias da semana. Bom, vamos começar logo então por uma notícia bem engraçadinha pra já dar descontraída, depois a gente toca o pau. É, é engraçadinha, é engraçadinha, né? O Thomas... Ô patrãozinho, toda semana tô eu aqui fazendo a boa pro Enriqueta. Soltou o nome do cabra ir ao vento e nem disse nada. O Ero Thomas é safety do Baltimore Ravens, ou seja, um jogador da NFL. Ele estava lá aproveitando a sua vida com o seu irmão e mais uma mulher desconhecida que não era a sua esposa. Então, a esposa dele viu... Foi no Snapchat agora que ela viu? Ela viu uma foto... Exatamente, no Snapchat. No Snapchat, de onde ele tava. Começou a rodar a área, até que achou a casa, que tinha, se não me engano, luzes roxas ou algo assim. E aí foi a... Entrou o carro. Agora eu acho que se era o carro ou se era a casa que ele tava. Mas, enfim, ela entrou armada e apontou a arma pra ele, ameaçando, já que, né, ele estava fazendo coisas um pouco... Impróprias para o horário. Impróprias para o horário. Pois é. E para o podcast. E aí ela queria só assustar ele com a arma, óbvio. Porque quando você quer assustar alguém, você sempre leva uma arma pra assustar. Uma ideia genial. Mas, enfim... É... Chegou lá e assustou ele. Lá na casa. Ele e o irmão e a mulher. Os três estavam ali conversando, batendo um papo na cama. É um jeito maravilhoso de você levar a vida. É coisa linda, né? É impressionante como os caras adoram fazer umas cacas no... Na off-season, né, Rafiki? É. É... Só um detalhe que... Pelos relatos, ao menos, do TMZ, se não me engano, são duas mulheres, tá? Ô, Henrique. Mas... É... A NFL sempre foi característica pelas trombadas de off-season dos seus jogadores. Mas, realmente, essa de envolver adultério, arma e mulher pegando-a, eu não lembro de ter visto nada igual. Especialmente a cena... A gente não vai falar que tem próprio... Pra apurar, mas busquem a cena final dessa confusão, que é só dispensar na cabeça. Eu não sei se eu rio ou se eu chove. Eu... Eu vou deixar... Eu ia deixar o Dodô falar, mas agora eu não sei. Eu posso colocar a Paula Hortência fazendo um pi e a gente faz duas versões. Imprópria e não própria, sei lá. Não, só ia falar que eu não sabia que eram duas mulheres. Estavam jogando ping-pong duplas mistas. Eu não entendi, mas... Tudo bem. Dizem que a... Ela foi... Ela pegou a arma, acho que na casa deles, e levou, e ela falou, ah, vou assustar. Só que ela não sabia que estava carregada a arma, que tinha uma bala dentro da arma. Bom, é isso. Não vamos ficar muito tempo nesse Air Thomas, não, porque eu acho que a gente tem outros assuntos aqui para comentar, e vamos seguir a vida, né? Mas quem quiser... Ah, pode falar, Matheus. Eu só queria acabar com uma piadoca que eu não sei se vai ser cortada, mas se continuar fazendo essas festinhas com o irmão, o Air Thomas vai acabar deixando o Baltimore Ravens em sexto lugar, tá? Muito bom. Muito bom. Vamos seguir, vamos seguir. Bom, próximo assunto então, minha gente, é NHL. Bom, vocês viram o que aconteceu essa semana com alguns jogadores aí? Brandon Leipzig, do Washington Capitals, o irmão dele, que joga na Universidade de Manitoba, e Jack Rodewald, que é um calouro ainda, está nas ligas menores do Florida Panthers. Acabaram divulgando algumas conversas do Brandon Leipzig, do irmão dele, e do Jack Rodewald, que eles estão aparentemente em um grupo, ou na verdade são algumas DMs que eles mandam, sobre algumas... que ele fala sobre algumas mulheres, e ele faz não só misoginia, né? Falar mal das mulheres, da aparência delas e tudo mais, como ele também faz o que em inglês é o fat shame, que é a gordofobia. A gente não vai ficar reproduzindo os comentários aqui, porque não acho válido você ter que repetir aquelas coisas que o cara fala. Perfeito. Mas, em resumo, foi basicamente isso, as conversas que foram expostas. Baseado nisso, isso foi durante a semana, e a própria liga, a NHL, já se pronunciou, já fez um statement, e condenou os comentários, repreendeu o comportamento dos jogadores, e não só a liga também, mas o Brandon Leipzig, ele é jogador do Washington Capitals, ou pelo menos era, porque ele já foi colocado na lista de waivers, que a lista de waivers para terminar o contrato, ou seja, por motivo do clube, vamos colocar assim. E, bem, não que a gente vá desejar sempre as coisas de mal para os outros, mas fica sempre bom porque serve de exemplo, porque esse tipo de atitude cada vez tem que menos ser aceitada no mundo, quanto mais por jogadores, celebridades, pessoas públicas, que geralmente tendem a achar que por ter mais poder, pode fazer mais as coisas. Não, não, é triste demais o caso, e um ponto ainda também, é que esse, o fat shaming que você falou, é com a esposa de um ex-colega de equipe, do Tanner Persons, que jogava com ele no Vancouver Canucks. Cara, chega a ser bizarro um negócio desse, os comentários de todo mundo que eu via era assim, Capitals, você quer um cara desse, uma imagem dessa para o clube de vocês, e tal, mas vai além do que é da imagem do clube, vai no pessoal mesmo, como se ofende, como a pessoa é pobre de espírito, não é, Fernandão? Cara, eu acho que mais do que nunca, os tempos que nós vivemos, eles exigem, não só das instituições, mas sobretudo das pessoas, que esse tipo de comportamento não se repita mais. A gente vive hoje muito mais amplamente e conscientemente num mundo plural e você ter esse tipo de comportamento e falar esse tipo de coisa em relação às pessoas que são diversas, que são diferentes, que vivem a vida delas como elas querem, é medíocre, é pequeno. Isso, para mim, é pequena a condição humana de todo mundo. É, assim, para mim, o que eu acho legal, que eu até anotei aqui, porque eu não podia deixar de falar, é que, apesar de eu não aprovar muito esse comportamento, seria muito interessante ver um jogo do Leipzig contra o contra o Pearsons. Ia ser muito engraçado. E se imagina, no rink, os dois se pegando, seria bem legal, né, Rafiki? Eu, 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 não gosto dessa cultura do, do, do NHL de brigar por tudo, mas, infelizmente, briga da audiência, né, qualquer coisa que tenha a palavra briga da audiência. Realmente, se botar os dois no ring, um contra o outro, a probabilidade de dar uma audiência gigantesca é grande, afinal de contas, o FC e Telecast também são adorados por muitas pessoas. E entre, e entre essas mulheres também, que eles acabaram, é, ofendendo, tem a namorada, esposa do Connor McDavid, do Edmonton Oilers. Só falar, qualquer pessoa de Edmonton ficaria orgulhosa da sua pronúncia. É, então, e como eu tô tentando procurar alguém pra me defender nessa pancadaria, o que que você acha disso, Henrique? Porque eles podem se encontrar ainda, seria legal, né? Justamente, eu tô até aqui vasculhando o site do Edmonton Oilers pra descobrir quem é o porrador de lá, porque o Connor McDavid, ele é a estrela, né, a estrela você não coloca pra briga, a estrela você protege. Mas tem jogadores como o Zach Kassian, que teve 69 minutos de penalidades, normalmente, quanto mais penalidades, mais brigam o cara é, não é uma comparação perfeita, mas normalmente tem essa tendência, que eu acho que poderia fazer um bom trabalho de dar um, ensinar, ensinar pra esses indivíduos como se tratar alguém, né? Por que não se tratar alguém do jeito que eles trataram? É, eu, na verdade, eu até gosto da briga do rock, eu acho legal a, a, toda, o que se faz em torno, né, de parar tudo, é um contra um, não pode ser briga generalizada, se o primeiro cair no chão, acaba, mas o, na verdade, o rock está tentando parar com isso, eles estão tendo cada vez menos brigas, é, ao contrário do que, inclusive o Rafiki falou que muita gente quer o consenso, digamos, do que se pensa no mundo sobre brigas, o rock está diminuindo cada vez mais a quantidade de brigas no jogo. Só um detalhe, é, por mais que, que o Henrique tenha falado algo que é, para ver rapidamente, é um, um razoável indicador de se a pessoa é brigona ou não, quer apontar de penalidades, isso não é um indicador perfeito, afinal de contas, você tem jogadores como o Dan Girardi, que tem grande número de, de penalidades, por ruindade mesmo, é porque o cara é defensor, não sabe defender direito e no, no desespero acaba fazendo a falta. Boa, boa, boa. O Zé Cássio, no caso, ele é o right winger, ele é o ala direito, então esse eu vou apostar que é por, é por briga mesmo, mas realmente, a penalidade tem, tem várias funções. Só, só fazendo um adendo aqui, é, aqui a gente está lidando com misoginia, né, com, com, um caso de machismo explícito, sendo seis homens na bancada do, do podcast. E é só para deixar claro que a gente até tentou, ver se a gente conseguiu alguma, alguma menina, alguma mulher para poder falar mais sobre isso, para poder dar a visão do local de fala delas, mas a gente não conseguiu, então, eu só estou fazendo esse adendo para, para que a gente não, tipo assim, esteja tentando passar a imagem errada de um homem falando sobre machismo, não é só porque a gente não conseguiu e a gente acabou dando a nossa visão, que eu acho importante. Enfim. Acho que tem vezes que o melhor é silêncio de reprovação dessas criaturas. Não, é realmente, não dá nem vontade de reproduzir ou colocar reproduzido o que foi dito, porque a vontade é de... não vou nem falar. Bom, outra coisa que saiu essa semana também, saindo de uma notícia triste para uma notícia boa, podemos dizer que é boa, saiu o esquédio da NFL. e nessa tivemos confrontos interessantes em horários interessantes e também já podemos ter uma noção do que é de quem está com um calendário fácil, de quem está com um calendário difícil, mas a gente, mas deixaremos isso mais completo para a semana que vem. No entanto, eu pedi para que cada um de vocês desse uma olhada e separasse os principais jogos que conseguem enxergar agora ou alguns detalhes sobre calendário. inclusive o Fernandão levantou um detalhe dos Patriots muito interessante durante uma conversa na redação. É, assim, o que eu falei do alto da minha incapacidade de fazer uma análise mais profunda sobre NFL e pensando em todas essas mudanças que os Patriots vão ter para essa próxima temporada, é se começando com 0-2 já seria uma potencial, um potencial comprometimento de toda a temporada dos Patriots. Aliás, esse ponto foi interessantíssimo porque depois que você comentou isso, Fernandão, eu e o Henrique, a gente nem tinha olhado, eu, o Henrique e o Rafa, a gente nem tinha olhado o calendário dos Patriots e a gente começou a analisar junto com você os jogos e é absurdamente interessante como pode começar essa temporada, né Henrique? Pois é, pois é. E assim, vamos botar um aviso antes que o Patriots comece com 5-0 e quebrou a calão da boca de todo mundo, apostar contra o Bill Bellat é que é sempre perigoso, mas começa contra o Dolphins que é um time que sempre dá problema para a New England até nos piores anos do Dolphins eles conseguem arranjar problema. E depois é o Seahawks em Seattle, então esse 0-2 ele é real, ele é possível. Tudo bem que o time do Dolphins está bem mexido, embora para melhor, mas bem mexido, o time do Patriots vai estar pela primeira vez em décadas jogando sem o Tom Brady, tá, tirando o Garoppolo e o Matt Castle, etc, mas enfim. E aí depois, tem alguns jogos mais ou menos, mas tem ali nos primeiros, tem o Chiefs na quarta rodada, em Kansas, tem o 49ers na sexta, tem o Bills em Buffalo na sétima, então, além de um 0-2, algo tipo 2-5, é bem possível também. E aí, daí a temporada foi para o espaço. porém, eu não duvido nada ainda, não aposto, mas também não ia me surpreender se achassem um jeito de fazer esse time funcionar, né? Você acabou de mandar uma de Trump, né, Henriqueta? Gente, eu só reduzi a cidade de Kansas City para Kansas, eu não quis dizer o estado de Kansas. Ah, tá, é porque o Trump já fez isso, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. O Trump fez isso num tweet que ele apagou em cinco minutos depois, mas foi o print eterno e daí para todo mundo ver. Mas o... na internet. Eu acho que o tweet foi justamente parabenizando o... o Tiffes pelo título do Super Bowl, se eu não me engano. Foi exatamente... Ele falou que o estado do Kansas estava muito orgulhoso do seu time, foi um negócio assim. Depois é que ele acertou. Mas eu queria falar que em relação ao Dolphins e ao Patriots, mesmo nos piores anos do Dolphins, o Dolphins sempre dava um jeito de ganhar do Patriots da forma mais bizarra possível que ninguém poderia imaginar. Pois é, pois é. É verdade. E tem... Já tirou Bi-Week... Não, tirou Bi-Week o primeiro seed do Patriots. Já ganhou daquele... Já ganhou com a Ed Cat, com o Ricky Williams e Ronnie Brown, quase que sem usar quarterback. Já ganhou naquele... Miami Miracle. O Miami Miracle, exatamente. É... É loucura para todo lado. Não, é muito doido. mas tem outros calendários também que são interessantes e que são bem difíceis. É... Bom, a gente acaba analisando os nossos times, né? Meio que de coração. É uma droga isso, mas a primeira análise é essa. É... Então, como tem muitos times na redação, o dos Packers parece bem difícil, né, Matheus? É... Sim, parece porque por terminar na primeira seed, ele vai pegar a primeira seed de várias outras... das outras conferências. É... No primeiro jogo já começa jogando contra os Vikings em... É... Em Inessota. Depois pega os Lions que... Assim, os Lions foi o terceiro pior time da NFL, mas Green Bay só ficou na frente de Detroit no ano passado no último segundo literalmente. É... Depois pega Saints de Drew Brees, depois ainda pega os Falcons que a gente ainda não sabe o que vai ser no Monday Night e vai pra Bay Week na semana 5. Ou seja, vai ser um... um início muito conturbado que se não... é... não sair do jeito esperado vão ter algumas críticas, sobretudo pro front office que não... não foi muito bem nesse draft. É... E fora esse também, um time que acho que talvez no começo da temporada tenha só... Talvez tenha só dois jogos fáceis é o Saints, né, Dodô? Talvez sejam fáceis. A gente vai sentir isso aí quando começar de fato. Mas... é... De qualquer forma, falar que é fácil se você for olhar o schedule todo do Saints, não tá lá tão complexo assim. O que o pessoal tem brincado bastante nas redes do Saints é que, graças a Deus, que tem um jogo só contra os Vikings, né? Lá em dezembro. É... Por conta do histórico, né? Mas... Eu acho que... O schedule da NFC esse ano ficou bem legal, bem interessante, né? É... Quando eu digo isso é que vai pegar Raiders e Lions logo nas primeiras semanas, né? E um Chargers meio combalido. De resto, parecem esses jogos mais complicados. Packers, os Buccaneers agora com Tom Brady e um ótimo corpo de recebedores, que já foi muito elogiado nesse podcast pelo Rafiki e pelo Enriqueta. Mas é isso. E na semana que vem a gente vai trazer um mais completo sobre esse schedule? Vai traçar... Não, não. Diria que uma Way Early Predictions até porque o Matheus acha loucura, né, Matheus? Sim. A gente ainda não teve nem Trading Camp e a gente não sabe nem como vai ser a temporada. Então, traçado, tipo assim, ah, essa semana fulano vai ganhar de fulano é... Fica meio complicado. Mas a gente vai dar um panorama até pra ver quem vai ter às vezes uma sequência mais forte no fim do... no fim da temporada entre... Ou quem vai ter um início mais forte dentre... dentre outras ocasiões. É isso que... Contra o Centro a gente ainda não está falando dos Panthers que eu acho que darão jogos interessantes. Mas o que se mais fala é que as possibilidades que vão surgir de jogos bons Brady-Rogers Brady-Breeze Breeze-Rogers é isso que está pegando mais fogo é essa possibilidade desses jogos. Falando mais detidamente do meu time que é o Los Angeles Rams ele tem um início bastante complicado principalmente nas três primeiras semanas que ele tem um jogo em casa contra os Cowboys depois ele sai para jogar contra Eagles e contra Bills e eu estava dando uma olhada aqui nas oito primeiras semanas relativamente aos três últimos confrontos dos Rams contra qualquer time que ele tenha jogado nessas primeiras oito semanas e nenhum deles ele foi dominante ou seja ou ele perde por dois a um ou ele toma uma pancada de três a zero para todos os times pensando numa equipe que na temporada passada foi bastante decepcionante não conseguiu corresponder àquele time que tinha disputado o Super Bowl há duas temporadas eu temo muito para que novamente em 2020 o time não caminhe em águas muito não navegue em águas calmas eu já que está todo mundo falando cada um do seu time eu só quero fazer um pequeno adendo aqui rápido que o Giants tem na semana oito o Tampa Bay Buccaneers porque foram os terceiros de cada divisão que obviamente não contava com o Tom Brady jogo de aposentadoria da camisa do Eli Manning certo Henrique? Justamente só tem dois jogos em horário nobre do Giants Steelers na primeira rodada e o Bucs na oitava a chance do jogo da primeira rodada não ter público é imensa e você não vai aposentar a camisa do Eli Manning sem público você também não vai fazer num jogo que pouca gente está assistindo e o o dono do Giants já prometeu que ia aposentar nessa temporada contando que a temporada ocorra normalmente tudo aponta para Eli Manning ter uma camisa aposentada contra o Bucs no Monday Night que seria absolutamente lindo seria uma coisa fantástica comprar um Brady em campo exato aposentado contra o Brady não contra o Bucs o Bucs é secundário coadjuvante secundário isso é basicamente contra o Brady em campo mas vamos para a principal notícia do dia e ela envolve NBA e o Mickey olha que beleza né Henriqueta pelo que tudo indica o Mickey vai abrir as portas para a NBA jogar lá na casa dele naqueles estádios maravilhosos porque nos parques infelizmente não dá isso é maravilhoso imagina se monta uma parque na montanha russa fala em frente ao castelo mas na montanha russa é melhor ainda exato mas ao que tudo indica realmente a Disney está mais do que aberta a ideia da NBA terminar a sua temporada lá a NBA quer de todo modo terminar a temporada que é é compreensível né você está deixando de aproveitar a maior a maior fonte de renda do ano e o complexo da ESPN que fica dentro do complexo Disney ele já ele está pronto para receber a NBA nesse caso sem público óbvio então já estão tentando planejar todos os esquemas de testes e como isolar os jogadores e como fazer acontecer porque estão estão querendo realmente botar isso em prática para começar em julho recomeçar em julho e aí ainda está ainda não tem muita coisa definida pode ser que reduzam um pouco a temporada parece que o mínimo é 70 jogos de acordo com os contratos ou podem até terminar a temporada se for o caso mas pelo visto podem reduzir um pouco até porque das 16 vagas 13 já estão garantidas e mais duas estão muito bem encaminhadas então não é como se tivesse muito time prejudicado na briga pelos playoffs esse papo da NBA com a Disney aconteceu lá acho que no começo de abril meio de abril e eu cheguei a mandar na redação do Tailgate e eu fui muito criticado sobre essa ideia a ideia vem do Kate Smith que ele trabalhou nos complexos da Disney e hoje ele é um editor do Yahoo Sports a ideia basicamente é botar todo mundo de quarentena nos parques tanto os jogadores comissão técnica quanto o pessoal de transmissão e os árbitros ou seja é um negócio é uma quarentena uma bolha é um negócio monstruoso e pra mim é o que eu já comentei na nossa live além de ter um simbolismo de esperança que a Disney pode passar com os parques dela é uma liga que conseguiria voltar por ser não pequena a liga mas a quantidade de jogadores né Rafiki basicamente de todas as ligas americanas que nós vamos comentar a mais fácil de voltar é a NBA eu não tenho a menor dúvida mas ainda assim é muito complicado porque legal vamos jogar todo mundo quarentenado na Disney vamos supor e logo nos primeiros dias de quarentena descubra que alguém testou positivo e ele entrou na quarentena assintomático mas já entrou com a doença ferrou eu movi montanhas pra fazer um negócio voltar a andar e vou ter que pagar em cinco dias e gastou-se um dinheiro gigantesco pra não ter jogo com certeza a NBA é liga menor que envolve menos estrutura menos pessoas menos problemas de logística e daria até pra pensar em confinar todo mundo na Disney coisa que é impossível na Major League de Liverpool por exemplo mas é um plano muito arriscado e tem muitas muitas coisas pequenas que podem dar errado e inviabilizar o plano só que ninguém pensa nessa hora o que pode dar errado né sempre é sempre aquele otimismo natural do 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 mundo empresarial aí quando tá errado ninguém avisou é isso se alguém testar positivo o que a NBA vai fazer tem plano de contingência não tem porque até agora ninguém falou nada sobre isso tem que ver essas coisas é muito complicado eu sinceramente acho difícil a NBA voltar e acho mais difícil ainda ter temporada da Major League mas não vou adiantar o papo da próxima pauta é o realmente não foi falado sobre essas contingências no plano da NBA mas se o Oji já soltou no Twitter dele o negócio é bem consistente né o Dudu acho que tem aí uma perspectiva que eles tinham esperado em hotéis etc né Dudu é falando possibilidade de estrutura talvez seja a mais viável desconsiderando totalmente que eles ainda pensam em falar de transferir os jogos para cidades maiores que tenham a doença controlada como segunda opção mas a Disney sendo a primeira e tendo uma uma infraestrutura considerável eles conseguiriam tranquilamente hospedar todo mundo todos os times incluindo as equipes de apoio de transmissão e aí talvez ocupariam próximo daí dos dois mil ou quatro mil quartos que eles têm disponíveis no resort da Disney e não é só o espaço da ESPN eles também tem contando com o espaço da ESPN tem três quadros que podem ser usados tanto para preparação física quanto para os jogos então no geral seria a opção mais viável e que sem dúvida nenhuma conseguiria resolver esse problema o que o Rafiki pontuou é muito válido mas eu acho que para conseguir levar tudo para lá seria extremamente simples só tem que pagar um Mickey falando desse negócio de pagar o Mickey o Mickey está duplamente feliz porque a ESPN recebe pelos patrocinadores e o Mickey também vai receber pela locação dos espaços então o Mickey está mais do que nunca sorrindo feliz e com as orelhinhas batendo a mil eu só penso que essas esse enclausuramento na Disney por mais sonho e alegria que se inspire quando se está na Disney me faz pensar numa viagem para Marte onde você vai ficar ali de três a seis meses viajando e isso vai requerer de todo mundo que estiver participando dessa jornada uma capacidade mental muito grande não só em relação aos jogos claro isso é o papel de todo jogador ter mentalidade forte durante os jogos mas sobreviver a esse tédio de viver confinado durante uns três meses num lugar só Fernandão só uma pequena correção na verdade não é nem tanto viagem para Marte é mais um Big Brother três a seis meses porque viagem para Marte é um ano para ir e um ano para voltar isso quando o negócio é lançado no tempo certo que a Terra está mais próxima de Marte ah eu não sei nem como eu ia continuar agora perdi totalmente o foco é não eu só ia eu só ia corroborar com o que o Rafi que estava falando porque só para dar um caso de exemplo na Alemanha já estão voltando algumas atividades e a bunda desliga tanto a primeira divisão quanto a segunda vão voltar nas próximas semanas se eu não me engano em duas semanas e o Dinamo Dresden que é um time da segunda divisão ele teve dois casos de jogadores teve dois jogadores que testaram positivo para 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 a covid-19 e com isso o time inteiro vai ficar de quarentena por duas semanas e nessa nisso daí eles já vão perder uma rodada então é é meio que fazer desse desse jeito do tipo se alguém pegar o coronavírus você vai ter que tirar um time inteiro de campo pelo menos e aí você vai fazer o que você vai adiar mais você vai deixar de fazer o jogo aí vamos supor o time está 3-0 na série ele não vai poder jogar mais ele perde a série então tem que ter ou você vai ter que jogar isso daí só para muito lá para o final do ano ou você vai ter que fazer contando muito com a sorte pior ainda pelo menos na bundesliga é pontos corridos então às vezes você adia só aquele jogo daquele time daquela rodada e pode ser que no final do dia dos ovos aquele jogo não mude absolutamente nada e simplesmente possa ser descartado e um playoff da NBA o playoff inteiro vai ter que pagar porque você não sabe quem vai passar da série pois é isso daí era até um negócio que esses campeonatos que ainda tem no mata-mata você consegue cancelar por quê? porque está todo mundo no mesmo pé de igualdade não tem ninguém que eu estou muito mais à frente do que o outro time e eu teria mais chances de ganhar não você está nas quartas de finais igual todos os outros times suas chances são as mesmas então é mais fácil para você cancelar o campeonato mas fica mais difícil para você adiar um jogo porque você não tem calendário porque você precisa ter aquele jogo para você ter o outro jogo você precisa da quarta de final para ter a semifinal já no campeonato de pontos corridos é diferente você consegue adiar o jogo porque às vezes ele não vai precisar e você pode tomar os três pontos do WO mas você decidir quem vai rebaixar ou quem vai subir por exemplo você coloca tipo o ano que vem inteiro às vezes de um time em perigo por conta de uma decisão administrativa eu acho que isso como o Matheus falou para mim é muito mais digamos importante para a NBA terminar a temporada por esse fato do campeão que na realidade não tem como ser agora você só pode cancelar os campeonatos europeus você pode nomear um campeão se for algo que não seja como campeonato holandês que quando foi encerrado estava com os times empatados em primeiro só no saldo de gols algo como campeonato inglês você poderia nomear o campeão embora a Inglaterra também esteja planejando voltar se não me engano 12 de junho é a data da Inglaterra para retornar o campeonato mas o que eu ia falar é que a NBA segundo fontes o The Athletic publicou o resumo da reunião entre a NBA e os jogadores a associação de jogadores da NBA e alguns pontos que eu acho importantes são o Adam Silver teria dito que pode adiar até junho a tomada de decisão ou seja ele está dando um prazo de mais um mês mais ou menos para decidir se vai ter temporada ou não o que pode não significar nada mas pode significar que já tem alguma clareza maior na situação e tem uma previsão de 3 a 6 semanas de reinício dos treinamentos e tudo até recomeçarem os jogos 3 a 6 semanas se for bem feito e planejado dá tempo suficiente de garantir que não tem jogador assintomático que possa transmitir para os outros você poderia no início ter uma quarentena de cada jogador ou não sei não sou especialista nisso mas eu imagino que 6 semanas de período de recomeço seja mais do que suficiente para você garantir que todo mundo que está lá dentro está livre do coronavírus acho que o ponto mais importante talvez seja como fazer com concierge de hotel camareira todos os funcionários que vão ter que estar em volta e que esses será que a Disney vai pagar o suficiente para eles ficarem lá quarentenados também ou vai ter teste diário aliás a NB já falou que faria teste diário nos jogadores e equipes e tudo mas será que vai ter teste diário em todos os funcionários da Disney acho que esse para mim é o problema maior que a Disney vai ter que ver como fazer ao mesmo tempo ela botou 43 mil funcionários sem receber salário de folga indefinida então recontratar alguns desses trazer de volta e mesmo eu não sei como fazer isso mas fazer isso é um uma jogar de marketing de relações públicas seria maravilhoso para a Disney poder dizer que está trazendo de volta muitos milhares desses funcionários que estão de stand-by agora eu não diria nem que a pergunta principal é se eles vão testar os funcionários dele eu acredito que sim mas aí é crença a gente entra em suposição mas a questão é quanto dos funcionários vão aceitar ficar quarentenados lá também porque existe a possibilidade de eles ficarem porque a Disney tem tem muito quarto operacional como eu já tinha mandado para vocês no grupo da redação então eles poderiam abrigar quantos funcionários deles fossem precisos para todo esse pessoal de NBA transmissão e etc então o principal seria o cara aceita ficar quarentenado lá nesse Big Brother nesse viagem para Marte como o Rafiki e o Fernandão citaram não sei o cara o funcionário vai poder levar a família dele junto porque tem gente que depende de cuidar de filho etc como que fica isso eu acho que talvez isso seja mais preocupante do que se vai testar ou não porque eu acredito que a Disney teste os funcionários delas sim porque vai ser uma exigência da NBA eu concordo o que eu quis dizer é porque se o funcionário está entrando e saindo todo dia você tem que ter teste todo dia para todos os funcionários que aumenta a logística agora realmente a gente entra em especulação são muitas partes de especulação que já existem se você incluir funcionário mais ainda poderia pensar que a Disney faria talvez turnos tipo trabalho em plataforma 14 dias de quarentena 14 dias trabalhando 14 de folga não sei aí começam a entrar milhares de possibilidades mas é que é um um extra bem complexo além de toda a logística complexa que isso já exige para nós fãs acho que só resta torcer mesmo para que consigam fazer de um jeito seguro e que dê certo porque como eu falei numa live nossa para os fãs isso faria um bem psicológico imenso poder ver um esporte retornando é, faria um bem enorme mas a gente está tratando como eu mesmo disse nessa mesma live os atletas como os nossos pets né eu continuo achando que é claro o entretenimento é muito importante ter um pouco de escape nesse momento que a gente está passando é legal mas eu sigo enfatizando que enquanto pouco mais de 1% da população dos Estados Unidos foi testada relativamente ao COVID a gente vai ter um conjunto de pessoas com o privilégio de serem testados todo santo dia por um motivo que para mim por mais que eu adore os esportes NBA também é um esporte que eu gosto muito mas eu penso sempre que a gente tem que dar o nosso a nossa contribuição de trabalho de sufoco de entrega de aperto eu acho que faz muito mais sentido todo mundo ficar em casa respeitando aqueles que estão doentes e que estão trabalhando para curar os que estão doentes é isso eu volto a falar o que o Dodô falou lá atrás se for viabilizar a coisa parece ser muito fácil na Disney se quiserem eles vão fazer isso acontecer inclusive o Oji soltou que a Flórida já permitiu que isso aconteça na Disney e assim vamos ver parece ser o mais simples mas ser correto ou não a gente não sabe se a Flórida já permitiu o UFC que aconteceu ontem porque não permitiria a NBA inteira lá a Flórida tem um governo republicano de um governante bem alinhado ao Trump e que está tentando reabrir o Estado de forma muito rápida até então é natural que ele permita o difícil vai ser quando a gente passar para o próximo tópico que a gente está falando de governantes diferentes de espectros diferentes e muitos democratas que tem mais dificuldade com isso o problema é o seguinte querer reabrir é fácil depois você vai aturar as complicações da reabertura que é difícil a Coreia do Sul essa semana já nos deu aí a deixa mostrando que a Coreia do Sul começou a reabrir as coisas e olha que eu estou falando de um dos países que melhor lidaram com a pandemia no mundo o que não é o caso dos Estados Unidos muito menos da Flórida e logo depois que reabriu eles já estão tendo que rever porque voltou a ter um surto na Coreia do Sul porque um infectado foi para a boate infectou 300 na boate o que a NBA vai diferir de uma boate por exemplo nesse caso bom já que o Rafiki já deu a introdução vamos então para o último tópico do Giro News que também é sobre reabertura de liga mas dessa vez da MLB Fernandão é com você é MLB também está trabalhando para trazer os seus jogadores e seu circo de volta para nos divertir sábado passado dia 9 o Ken Rosenthal do The Athletics publicou um artigo onde ele trazer alguns pontos do plano que a MLB vai revelar durante essa semana sobre a tentativa de retomada ou de início de temporada já que a MLB tinha trabalhado apenas até um pedacinho do Spring Training então alguns pontos que o Ken Rosenthal traz no seu artigo é que para começar qualquer coisa na MLB é preciso que haja a aprovação médica dos especialistas e sobretudo a garantia de que todas as pessoas envolvidas jornalistas jogadores técnicos staff sejam testados todos os dias feito isso conseguindo-se esse pedaço a gente passaria para outros pontos que seria o início da temporada em julho eles pensam em uma temporada de mais ou menos 80 jogos mas também podendo ficar em torno de 78 ou 82 partidas com um calendário regionalizado o que isso quer dizer times do leste das duas ligas nacional e americana jogariam entre si e assim por diante para todas as outras divisões não haveria especificamente a liga americana e a liga nacional mas faria por distribuição geográfica esse calendário ficaria com três séries de quatro jogos entre os times da mesma divisão e duas séries de três jogos contra os times de outras divisões a conversa ao contrário da NBA que quer concentrar seus jogos todos na Disney na Flórida a MLB considera que seja possível fazer jogos nos ballparks dos times cujas cidades não tenham qualquer restrição maior do que a que já estão sendo impostas para a realização de algum tipo de evento e dentre essas cidades Nova York está incluída apesar de ser talvez uma cidade com o pior cenário da Covid nos Estados Unidos os times que não tiverem condições de jogar nos seus ballparks vão ter que ser realocados para uma dessas cidades onde haja possibilidades ou então fazer jogos nas instalações de speed training deles para os times ali da costa oeste a maioria deles tem seus facilities no estado do Arizona pessoal da costa leste na Flórida os jogadores preferem fazer os jogos nas cidades de speed training porque eles acreditam que como o adensamento populacional nessas cidades é menor existe também menos possibilidade de contaminação ou que as coisas deem errado pensando no Toronto Blue Jays nas equipes que teriam que jogar contra o Toronto Blue Jays e teriam necessariamente que viajar para o Canadá da mesma forma do Canadá para os Estados Unidos no caso de Toronto tem um pequeno problema até o dia 21 de maio por enquanto os voos não essenciais entre os dois países está suspenso e por outro lado também tem um problema sério com relação ao Canadá é que qualquer pessoa que pise no Canadá tem que obrigatoriamente cumprir uma quarentena de 14 dias a intenção da MLB é retomar a temporada ali no começo de julho a gente teria que ver se essas restrições e essa necessidade da quarentena de 14 dias permaneceriam até julho a gente tem um pouquinho menos de dois meses até lá mas inicialmente esse é um pequeno entrave que poderia ser solucionado os playoffs teriam uma pequena mudança também a gente passaria de 5 para 7 times por liga essa liga aí entre aspas a gente teria 7 times para cada lado nos playoffs a melhor campanha de toda temporada regular necessariamente ficaria de bye e iria direto para a série divisional os outros dois vencedores de divisão wildcard enfrentariam os 3 piores wildcard em séries de melhor de 3 o que seria já uma tentativa de mudança dos playoffs que está pensada pela MLB para o futuro a gente no início dessa temporada ou pelo menos ali das notícias por janeiro fevereiro já tinha ouvido falar alguma coisa nesse sentido de aumentar os times no playoff e eles querem fazer isso já com essa temporada reduzida de 2020 no entanto o maior problema que se vê é com relação aos salários dos jogadores lá em março os jogadores haviam acordado em aceitar um rateamento dos seus salários uma vez que a temporada seria reduzida mas eles queriam também a garantia de que havendo ganhos sobretudo nos playoffs esses ganhos com direito de transmissão e talvez quem sabe até a possibilidade de pessoas estarem nos estádios assistindo que se aumentassem a a cota para eles a grana para eles os donos das equipes acham isso muito arriscado porque dizem que vão ter que gastar mais dinheiro se os jogadores não quiserem reduzir os salários os jogadores por seu lado dizem a mesma coisa mas se vocês tiverem mais renda mais receita e a gente aceitar receber menos a gente perde esse aumento de receita que porventura possa haver então esse é um ponto que por enquanto pelo menos pelo que o Ken Rosenthal traz lá no artigo dele é o ponto de maior frição entre as partes que estão envolvidas outros pequenos detalhes do plano que a MLB vai lançar nessa próxima semana é a proposta de expansão do roster para 45 ou 50 jogadores e por fim o desenvolvimento de um protocolo médico que garanta o que vai ser feito em caso de que alguém possa se contaminar com Covid durante esse tempo de temporada Ainda aproveitando o gancho da reclamação dos jogadores esse é um grande medo inclusive da MLB eu estava vendo um artigo jornalista do Boston Herald falando sobre isso que isso talvez fosse maior entrado para conseguir retornar porque além de ter o problema salarial a maioria dos jogadores tinha medo de existir um plano parecido com o da NBA de isolamento isolar todo mundo para conseguir garantir a saúde de todos então grande parte dos jogadores eles não vieram ao público mas esse jornalista vazou informações dizendo que eles não gostariam de se afastar da família nesse período e que para conseguir retornar além dos salários eles deveriam a liga deveria garantir que eles estivessem em proximidade com os familiares então isso foi foi uma coisa que me chamou atenção também nessa movimentação e eles levantaram pontos também de controle da saúde deles controle sanitário parecido com o que aconteceu na Coreia também quando a Coreia voltou com o esporte de teste com maior frequência um plano de contingência para parar a temporada por até três semanas caso exista alguém testado positivo após o retorno então isso foi um movimento que eles fizeram lá que fez também com que houvesse um pouquinho mais de tranquilidade para os jogadores poderem voltar então isso é um pode ser um problema sério para a Mel B os jogadores se negarem a retornar justamente por causa de dois pontos que são totalmente vinculados tanto a grana quanto eles poderem se manter próximos dos familiares e enfim não levar a doença para dentro das suas casas o plano da Major League se o plano da NBA já é complicado a gente já apontou aqui o da Major League é de vez mais complicado primeiro porque como a gente já falou os times são muito maiores do que no basquete e é muito mais gente envolvida e não vai caber todo mundo num lugar só nem na Disney então vai ter que deixar cada time tendo a sua própria sede e os times se revezando segundo é que eles estão contando que alguns lugares vão receber esses jogos que eu duvido muito na prática o Nova York o Fernando falou muito bem realmente hoje é o pior lugar dos Estados Unidos apesar de que parece que já está o pico já foi atingido se atingir o pico não vai piorar mas ainda está morrendo 400 pessoas por dia é diz que assim legal não vai piorar mas ainda está morrendo 400 pessoas por dia não é é como se um avião caísse todo dia um avião lotado caísse todo dia ainda está muito grave então eu acho difícil Nova York permitir a volta de jogos de Yanks e Mets mesmo sem público mas sabendo como funciona a política de Nova York apesar de ser um Estado dominado pelos democratas a política de varejo a política de Nova York funciona muito naquele esquema do varejo da amizade próximo aqui do Brasil também e tanto mais até o Yanks que o Mets é muito muito próximo muitos políticos importantes seja do ponto de vista federal seja do ponto de vista estadual em Nova York e eu até consigo fechando o olho pensando apenas na política nua e crua ver uma forma do Andrew Cummo que é o governador de Nova York permitir a volta do Bezos sem público pelas leis de Nova York a cidade de Nova York não tem uma gerência tão forte quanto isso a decisão final é do governador até porque se a decisão fosse da cidade o prefeito da cidade que é o Brugio de Blas é muito mais cético quanto a isso eu diria que é quase impossível de Nova York que Nova York voltasse caso a decisão fosse do prefeito mas é do governador o governador é um pouco mais maciota mas também por esse plano pelo menos o de Atlético eles também estão contando que os quatro times da Califórnia vão conseguir jogar e eu vou ser sincero que eu duvido muito aí eu duvido mesmo que eles consigam botar os times da Califórnia para jogar por vários motivos primeiro porque é um estado ainda mais dominado pelos democratas é um estado muito mais tem se tornado muito mais à esquerda até do que o resto dos Estados Unidos tem tido uma visão extremamente cética quanto a essa volta e as leis da Califórnia permitem uma maior gerência dos condados e cidades locais então mesmo que o Gabe Nielsen que é o governador da Califórnia democrata permita a volta os chefes os prefeitos e alguns chefes de condado pode dizer não, aqui não vai voltar o prefeito de Los Angeles já deu várias entrevistas dizendo que ele não consegue ver nenhum evento esportivo em Los Angeles mesmo sem público antes de dezembro o condado de Santa Clara geralmente avisou o 49ers que por hora não vai não pretende aceitar que o 49ers joga os primeiros jogos do 49ers em Santa Clara eu estou falando de um negócio da NFL que só está programada para começar em setembro como é que a Medioliga no plano dela nesse contexto acredita que os quatro times da Califórnia vão conseguir jogar acho muito difícil e aí se você já não tem os quatro times da Califórnia Toronto Toronto é batata até pelas questões de ser uma viagem internacional eles vão ter que realocar Toronto Sierra que também é uma cidade extremamente complicada foi o berço da 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 doença nos Estados Unidos se controlou muito bem hoje a situação de Sierra está muito bem controlada chega a ser exemplo nos Estados Unidos mas justamente por isso o governador do Washington Jane Inslee não quer dar a chance de uma segunda onda e eu acho muito difícil que ele permita que o jogo aconteça em Sierra Detroit não tem a menor condição Michigan está no início da subida da curva está tendo uma guerra política entre democrata e republicana por essa abertura ou não e eu digo que é impossível da Gretchen White que é a governadora de Michigan permitir a volta do Tigers em Detroit e basicamente eu já estou falando praticamente 10 times eu estou chegando a um terço da melhoria que vai ter que ser realocada é um plano muito otimista e ainda tem o seguinte é um plano que não envolve quarentena os jogadores vão ficar em avião vai para lá vem para cá ou pega trem e isso vai aumentar o contato dos jogadores com outras pessoas a chance de qualquer um deles ser infectado nessa brincadeira é ao gigante e se a temporada for parar se cada um for infectado vai ser que nem na NBA um jogador foi infectado vamos parar vamos voltar no que voltar outro jogador infectado a temporada não vai andar é um plano extremamente otimista e eu sinceramente não aposto um centavo furado que lhe dê certo eu sou mais otimista na verdade assim a gente falou da NBA e a gente falou da MLB e eu sou muito mais mas muito mais otimista com a NFL acontecer esse ano do que qualquer uma dessas outras duas para mim os caras já tinham cancelado a temporada da NBA já tinha que ter sido cancelada fica sem título mesmo seria a primeira vez na história? seria mas fica sem título e a MLB uma temporada de 80 jogos não faz o menor sentido a gente já discutiu isso na redação e cara perde o sentido do beisebol perde o sentido do beisebol esse ponto que você toca sobre uma temporada com tão poucos jogos a temporada normal de MLB tem 162 jogos e a gente sabe que o beisebol é um esporte de repetição e até os caras recobrarem os movimentos toda a mecânica perfeita leva um tempinho a gente vê que as estatísticas tanto de arremessadores quanto de rebatedores nos dois primeiros meses de MLB não é assim aquela coisa mais linda do mundo e aí você imagina fazer uma temporada de 78 jogos é muito pouco jogo a gente teria uma qualidade esportiva bem baixa até porque a gente não sabe se a retomada em julho implicaria numa pequena pré-temporada e o que levaria os caras entrarem pra jogar já não teriam nenhum tempinho pra desenferrujar pra poder bater uma bolinha aqui e ali então assim eu uso a mesma argumentação que eu tive pra NBA de você garantir que um grupo de pessoas tenham todo o cuidado médico enquanto a população do país dos Estados Unidos não está tendo habilidade de acesso a testes e enquanto a gente continua vendo pelo mundo inteiro pessoas se contaminando e morrendo todos os dias então você submeter jogadores técnicos a um certo tipo de confinamento ou mesmo uma bolha de realidade que não é a realidade de todo o país mas eu continuo sendo contrário a isso e acho que a gente tem que dar a nossa cota de esforço quando as coisas não estão bem é isso galera só antes de a gente ir pras dicas eu queria fazer só uma pergunta porque tailgate também é informação e pra quem não sabe o Rafiki entrou no tailgate também com foco na política americana para com relação aos esportes Rafiki porque o foco porque o começo do Covid da Covid nos Estados Unidos foi Seattle basicamente porque a costa oeste americana ela tem mais interação com o lado oriental até por questão de geografia então a China Japão ela tem muito mais intercâmbio com os estados de Washington Oregon e Califórnia que são os três estados da costa oeste dos Estados Unidos e obviamente se o surto surgiu na China e logo depois se espalhou para Coreia do Sul e Japão é óbvio que o primeiro ponto de contato com o vírus seria alguma cidade da costa oeste acabou sendo Seattle que por um acaso é quase que um hub para receber esses voos internacionais dos Estados Unidos vindo desse trio de países então foi natural que Seattle foi a primeira cidade a ter casos reportados a ter doentes e até mortos e obviamente logo depois o Oregon e Califórnia também entraram o resto do país só foi começar a ter doença uma ou duas semanas depois desses três primeiros estados aí foi quando surgiu o foco de Nova York que o foco de Nova York já veio pela Europa e aí depois de Nova York um abraço aí mesmo assim os estados do sul foram os últimos a ter a exceção da Flórida mas fora Flórida os estados do sul foram os últimos a ter mas é por isso que eles foram os três primeiros justamente por eles ser da costa oeste ter mais intercâmbios ter mais voos em contato com a China com o Japão é natural que o vírus de lá fosse direto para um desses três estados e acabou sendo o estado de Washington na cidade de Sierra maravilha muito obrigado até o Guedes também é informação gente é muita informação aqui vocês não estão entendendo e dando dicas lá vem eles Felipe Stipes Dodô a sua dica começa por você eu vou de livro porque eu quase nunca falo de livro aqui nesse troço então eu vou de um eu relembrei uma trilogia bem interessante que eu li há muito muito tempo eu só vou sugerir falar de alguma bem resumidamente porque para ser bem sincero eu lembro de tudo mas eu gosto bastante eu gostei bastante que é O Tempo e o Vento do Érico Veríssimo são três livros a trilogia é o continente depois o retrato o arquipélago é um pouco extensa mas ele relata uma pelo menos um século da história brasileira falando bastante do Rio Grande do Sul e falando também sobre o sítio das forças federalistas lá em 890 em 1995 talvez e tem personagens icônicos são personagens fortes também que eu acho bem interessante então é uma uma trilogia extensa mas que é bem rica e é bem bem interessante de ler excelente Dudu Rafiki sua dica eu também pela primeira vez eu acho no Telegate também vou de livro eu estou evitando de dar dicas digamos assim que derrubem o ânimo das pessoas até porque os tempos já não são bons mas eu vou dar um watch com um livro que apesar de ser muito pesado e de modo geral a mensagem dele não ser muito alegre talvez seja o tipo de mensagem mais ou menos reconfortante que a gente possa que possa nos ajudar nesse momento o livro já famoso até o Capital no Século XXI do Thomas Pickett de 2013 eu não quero resumir o livro é gigantesco o livro tem acho que 600 ou 700 páginas eu já li tem um tempo não lembro agora mas ele tem basicamente ele tem uma uma teoria muito interessante que ele diz o seguinte pelas condições naturais do capitalismo a relação entre capital e renda sempre vai tender para que o capital fique muito maior que a quantidade de renda no mundo inteiro e quando essa relação passa de 8 para 1 ou seja 8 8 dinheiros em capital em relação que é distribuído de renda por ano a desigualdade social fica de uma forma tal que não há mais como ter mobilidade social e normalmente há uma tragédia que literalmente queima a capital no mundo para fazer com que o nível volte a uma coisa mais próxima a 4 por 1 que é uma coisa onde de modo geral há uma maior igualdade social e são justamente as eras de ouro do capitalismo quando tem essa 4 por 1 e justamente pelos estudos dele nesse livro mostra que todas as vezes que o mundo chegou a 8 por 1 alguma desgraça aconteceu que queimou estou falando desgraças fortes as últimas foram a revolução francesa e as duas guerras mundiais e de novo nós já estamos chegando a uma relação de 8 e meio para 1 talvez até 9 já porque era 8 e meio na época que foi lançado acredito que já tenha chegado a 9 nesse momento será que talvez a covid não seja justamente esse momento que tem que queimar a capital e a gente vai até queimar a capital de uma forma menos traumática do que uma guerra mundial ou a revolução francesa genial genial ótima reflexão Henriqueta já que você já entrou você é o mais apressadinho cara você é sempre eu ia falar porque você é o mais novo mas você não é o mais novo eu queria poupar o seu trabalho chefe você trabalha tanto para todos nós que eu queria poupar o seu tempo e já emendar aqui tá bom sem ser muito pedante que nem o Fernandão fala dá a sua dica então vai aproveitando a parte essa sequência um pouco mais pesada foi uma série que eu assisti semana passada que na verdade foi lançada ano passado em português é Olhos que Condenam da Netflix também When They See Us em inglês e é uma história sobre cinco jovens negros do Harlem de Nova York que em 89 estavam passeando pelo Central Park e foram um dia seguinte presos acusados de estupro de uma jovem no Central Park bem eles foram literalmente presos acusados e condenados simplesmente porque eles eram negros e estavam no Central Park era basicamente essa única conexão que a procuradoria tinha entre os jovens e o caso e aí a série baseada nos fatos reais nesse fato quatro episódios só então é rápido até de assistir expõe todos os problemas da época e muitos deles continuam até hoje sobre o racismo o preconceito e o quanto a procuradores juízes etc vão em frente só pra não precisarem admitir que fizeram besteira e voltar e voltar atrás e no fim depois dos quatro episódios tem um episódio extra com a Oprah Winfrey e os cinco verdadeiros jovens agora já adultos né 40 50 anos falando falando basicamente da vida deles e do que aconteceu tanto antes como durante e depois como isso mudou a vida de cada um passaram de seis a quinze anos presos dependendo cada um deles e e a série é chocante é uma das séries mais pesadas que eu já vi não sei se por estar na quarentena agora isso foi amplificado mas pra mim foi uma das séries que mais me me impactou na vida a série é pesadíssima tem que estar com estômago pra assistir a dona onça não assistiu comigo e eu até cogitei de assistir com ela agora na quarentena eu desisti porque não é momento mas tem que ter estômago Matheus sua dica é pra tirar esse clima pesado aí do dessa série que o Henrique falou eu vou recomendar um um documentário bem mais light chama minimalismo tem na tem naquele canal de stream é é um documentário que fala sobre o minimalismo mas não a conceitual de design que a gente entende e sim um estilo de vida que é viver com menos peças de roupa viver com menos bens de modo geral e ele faz um ele reflete ele faz um debate sobre o modo que a gente vive hoje em dia muito corrido é sempre acumulando coisas e é um documentário que quando eu vi me fez muito bem me fez repensar nessas coisas eu gosto muito de meditação ele fala sobre isso e enfim é ótimo eu acho que é uma boa por esse tempo de quarentena que a gente está preso em casa vai fazer bem para o pessoal assistir isso concordo com você inclusive você me recomendou essa série no particular Fernandão sua dica bom patrãozinho essa semana a minha dica não vai ser de filme livro sério qualquer coisa eu vou aproveitar um pouco da atuada do do Rafiki onde ele recomendou capital do século 21 do Tomapiqueti e vou sugerir que todos nós e aqui é para todos nós mesmo reflitamos um pouco sobre o que nós podemos fazer depois que o mundo retomar sua normalidade refletir um pouco sobre se todos os nossos hábitos nossos costumes nossas rotinas elas realmente têm sentido e contribuirão para que a gente possa ter um mundo melhor depois desse tempo que nós estamos vivendo eu tento falar isso sem nenhum tipo de pieguismo nem pedantismo porque eu de fato no meu pensamento pessimista gramistiniano não acredito muito que as coisas vão mudar mas eu tenho que ser pessimista no pensamento e otimista na ação eu acho que a gente precisa começar a pensar o que nós vamos ser nesse mundo pós-covid e se a gente tem nesse exato momento a possibilidade de estar em casa sem que grandes mudanças aconteçam na nossa vida vamos valorizar isso e valorizar as pessoas que não podendo estar em casa estão trabalhando ou estão até arriscando suas vidas e ver o que nós podemos fazer para o mundo que virá depois da covid maravilha fernandão muito bem lembrado bom por fim minha dica o henriqueta semana passada recomendou não tem nome em português na netflix mas é o the buried bastards of baseball certo henriqueta é isso mesmo filme sobre o time independente exato a gente acabou discutindo isso um pouco antes do podcast e a minha dica hoje é um outro documentário na netflix também que chama rocker 50 que é foram 50 anos do rocker do basquete jogado no rocker park no harlem em nova york e e o o documentário passado para o henriqueta remete muito isso ao amor ao beisebol e o rocker 50 também ele acaba remetendo muito ao amor ao basquete e o ir além das ligas que procuram só o dinheiro essas ligas que nós tanto amamos mas vai só no dinheiro ela vai no amor ao esporte e e fica isso muito claro no nesse documentário e é demais assistir é demais é demais é demais rocker 50 na netflix assistam e também assistam o que o henriqueta recomendou semana passada e façam um parêntese entre as duas aí uma ligação entre as duas que vale a pena meus queridos agradeço muito a presença de todos vou queimar o rafa mais uma vez que não estava aqui pediu para trocar o horário e não esteve aqui então só tenho a dizer assim foi muito bom estar com vocês foi muito bom conversar com vocês e aquele efusivo abraço que saudade do cacete tchau alô só pode falar um tchau e depois o dodô entra valeu gente abraço valeu senhores obrigado aí quem está ouvindo nossa cara você conseguiu estourar o meu meu fone bicho é nosso não fui eu foi o fernandão ficou altíssimo para mim o fernandão começou e eu caraca eu aproveitei e continuei do fernandão ficou emocionante então tá vai lá valeu galera como sempre bebam água lavem as mãos e se você puder pelo amor de deus fique em casa você esqueceu totalmente da cerveja mas eu não esqueci bebam cerveja também com parcimônia beleza e galera até semana que vem é isso aí seu churrasqueiro da depressão acabou 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 mais um episódio do Zonecast semana cheia de notícias vários boatos de retorno das ligas mas a NBA parece a mais certa e com um plano melhor para voltar ainda precisamos aguardar mais informações nas próximas semanas para ter certeza se isso realmente é viável e seguro para todos todos mesmo sejam atletas ou ecossistema ao redor deles bom é isso as minhas recomendações continuam as mesmas mas é sempre bom lembrar além de continuar nos acompanhando nas redes sociais no site e ouvindo o podcast bebam muita água lavem bem as mãos informem-se através de cientistas ou médicos e nada de cair no conto do vigário em enfim semana que vem tem mais e já que seguimos sem abraços e beijos então como novo costume toquem os de luz no cotovelo de vocês no cotovelo de vocês vamos lá vamos lá vamos lá